Pô, já detonou meu companheiro, já detonou meu companheiro, já tô lascado já, já tô sozinho, acho que tem que ter um time aqui, porque o negócio tá feio, cara, o negócio tá feio. Puts! Quase peguei no pé, ó, estão os dois ocupados ali, deixa eu sair fora daqui e pegar essa aqui, ah não era essa, não sei que fosse essa, mas aqui tudo bem, deixa eu dar uma catada nos negócio aqui. Deixa eu ficar longe dessa galera, deixa eu dar uma escondida aqui, deixa eu pegar uma uma espalhadinha aqui, peraí, peraí. Tentar me esconder aqui, ó, tem a galerinha, galerinha ali ó. Tomou! Puts! Grilo! Toma! O bom é que o cara não sabe de onde veio, pra onde vai, né? Puts! Grilo, ele saiu na hora! Cacilda! O chato foi aqui escondido, peraí. O chato de você ficar parado é que você pode tomar um tecaça aqui, tira um baço. Opa, alguém tá acertando alguém ali dentro. Ah não, por que ele tá fazendo isso? Que loucão, cara. Ele tá destruindo o baú com um tiro, é isso? Que louco! Que louco, pô! Cadê o cara? E aí E aí E aí E aí Toma, esse foi na bundinha cara, tomou ali um feio Estou ouvindo, só precisa saber E agora eu perdi o cara aqui e o cara simplesmente passou debaixo da minha perna, que beleza Toma, no pé garoto, é isso aí Opa Tchau Edu gordo Edu gordo foi Edu gordo foi Toma Edu, anônimo 261 foi também, eita lele Todo mundo indo Cadê ele agora Eu sei onde ele está Tomou Ah bicho papão W, bicho papão foi papado meu filho Tem 19 cabeça ainda Foi pro saco Vamos cá acerto todos na parede Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.